Eu criei um bicho que não existe ainda, vem cá, ele apresenta o rei da floresta, moleque, você é bobo, hein, mano, é uma mistura de um tigre com uma raposa e olha o som que ele faz aqui, ó, aí, tá vendo? Aí, o que eu curti mais foi isso, aqui são os olhos dele, né? Então, os olhos dele é diferenciado, você tá vendo? Então, ó, e até as orelhas dele, os chifres dele são feitos com a faca aqui.